Quero te dar uma dica rápida hoje para você reativar a cola do seu berço. Dá uma olhada aqui como é que está esse berço. A gente vai utilizando e ele vai juntando as feupas da malha da camiseta, às vezes vaza um pouquinho de tinta, e aí ela vai perdendo a aderência. Aqui. Então é bem simples. Como é que você vai fazer? Você vai pegar uma esponja úmida e vai esfregar aqui. Então é bem simples. Aí você pega um pedacinho de malha de algodão e esfrega assim pra tirar essas sujeirinhas, essas poeirinhas que ficam aqui Aquela sujeira fica toda agarrada aqui, ó na parte da esponja E aí é só secar com o soprador Dá um pause É corte, é rápido Aqui Dessa forma você consegue reativar a aderência da cola Não precisa você ficar sempre limpando o berço totalmente com solvente e aplicando cola nova Ok? Obrigado Obrigado